A maior loja de semi-novos da região abriu a temporada de ofertas pra você fechar um ótimo negócio. Abriu demais, Alto Foz. Estrada Advento em 2007, 28.970. KGL 2006, 15.990. E tem carro zero. Palio Fire, 24.990. Línea, a digital. Você fala o celular sem tirar as mãos do volante. 55.990. Abriu demais, Alto Foz. Não perca, é só até sábado. 55.990.